Para mais um episódio de Coromão, vamos lá pessoal, que eles vão pra Terbit Potente, meu Deus do céu Vamos lá pessoal, deixa eu baixar aqui o jogo Então vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vai ser Nelson Maturuga É, 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 vou trocar Terbit Potente Vá Terbit Potente Batente Vamos lá pessoal Vamos lá Pancada, que é muito forte Terbit Potente Vamos lá pessoal Paterbit Potente Meu Deus, ele me deu potente Bem potente Não, acho que ele me dá um Ele me deu potente Se o Estoruguês fosse potente também Ele me deu um tapas Lembrando que esse é o Tubarão Dinossauro E o Urso Gordo ficou lá sozinho Vamos lá pessoal A Tartaruga Volcânica, o Urso Gordo e o Dinossauro Tubarão Tubarão Martelo A Tartaruga Volcânica, o Urso Gordo e o Dinossauro Ah, nem vi que ele tinha um tapas dele Vá pessoal Turu, 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 turu Não, 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 não Vá pessoal Vá, que jogar o jogo Vá pessoal Vá pessoal Lá Lá peguei aquele item Que eu fiz ele passado A minha namorada foi o outro nosso terceiro episódio ou foi o episódio que eu não sei é a Zara o pessoal jogar aqui o que o patrbite potente mano do céu Vamos lá pessoal, a andorinha, que Nerpa tá gestindo nesse mundo, saca a coroa, né, no mundo das andorinhas, episódio 1, tem coisa no lixo, tem, quer que ia jogar 500 reais no lixo, não tem nada, nesse lixo não tem nada, vamos lá, pegar o item, pegar o item, não tem que passar por acionar, não tem que passar por acionar, não tem que passar por acionar, não tem que sair, Coromel armado, sabia, é um armado, vai bicho feio, xixi, tomada, não mata, eu vou concentrar, item, O spinner! O spinner! O spinner! Ficou! Pegou! Não! Não! Vamos lá pessoal! Pegar agora o item. Esse item aqui. Meu irmão falou que tem uma área que é secreta desse jogo e hoje eu vou descobrir pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês. De jeito nenhum. Eu não vou fazer isso aqui. Ele falava que era uma área escolhida. Não, não. Eu acho que ele é muito in linea. Muito in linea não. Vamos lá pessoal. Pegar aquele módulo. Que pessoa. Eu nem vou fazer aquela missão. O cara tá rindo. Deve ser. Deve ser. Ai que medo! É. Sim. O cara tá rindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá galera. Aqui por favor. Tá o cara de cabelo vermelho e o cara de cabelo azul. Mulher de cabelo azul. Não faz sentido. Não faço ideia. Já vais com tralhas. Ai não é o cara. O que é isso? Vai me queimar agora? Que engraçado, o cara quase que matou Ah não, não conversa, não conversa Eu vou voltar aqui e a gente vai estar lá no matiz Galera, voltei, tinha muita conversa naquela parte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, papai, a gente vai fazer um vídeo de Dynamon E um dos iniciais, meu irmão, eles vão dar na mão Um dos iniciais é uma cópia descarada do Simbacu Eeeh, modo fedorente Oi, bom trabalho, gramado do Buda Baca Ok Ok, vamos lá Babaca feio do caramba Nossa, me chamou de babaca feio do caramba Oi Muito obrigado, João Ele disse que a minha área é secreta Eu já estou achando Merda, descarada, é uma mentira Essa área é secreta Ah, vou ter que passar por um latinho Ah não, não tem Ah, de novo Ah não Só que eu descarava Não preciso desse parcer do primeiro Eu vou pegar o cara e correr Mas eu tenho um parcer do Não Temos toruga Cabezeiro Cabezeiro Toruga Toruga Niblega Niblega Ele tropeia em arma Dua 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 Pater beat Pater beat Potente Perfeito Ele me deu um logo potente O cara mais legal De que fosse minha mãe Sai daqui Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho E me dar as notificações Adeus Os bambos que legal Até o canal do meu irmão